Durante um protesto em Calais, cidade francesa, onde milhares de migrantes se acumulam para tentar escapar para o Reino Unido, o antigo comandante da legião estrangeira, Christiane Picamal, foi detido pelas autoridades após distúrbios. A manifestação fez parte do apelo do PEGID ao protesto em várias regiões da Europa, no sábado.